Música 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 Ou o rapido Ou o rapido El Pinheiro É o rapido Tem que ir arrestada O ativo Aí deixa a comida O que? T Total T R wanna O que é o que tá? ắc вп CHいただ рай O que é家? E aí, então você vai lá dentro do que irá uma bola, um�, que vai lá, do que eu crei? Né, agora dentro do que irá ele. Mas nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá no mercado, vamos lá!! Nós vamos lá, nós vamos lá no mercado, na verdade, isso é o que vamos lá E olha, estamos lá no mercado, lembrando até que esse mundo vai lá, vai lá nós, e dou e eu tô daqui no meio de bobo shane channel to you wanna change a loci hoje ali e concoma cheio a deca dupe o toka o toking joe a face o toking on logo to the balance show she will am i joe am i you know no boo am i jossi amando son incórdia de nosso chave ele lá e do time o joya hey move in your long view lobo me a lot back well one or do that and she know a long day kill j she more doing what ain't in a world doing you api is a bobo a she share me eu não vou no ala fia o bota bambi logo logo no machinho foi o govama puro no dream you are the tombou atumar pajarawa no ala fia coni a chai son so record e é que tu m'as borrado milan e me faz son estorti ma tradução de mofers torneu é o que línico subiu no marco a logo é o que 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 é me baba baba nini a dit aguardia chéri é interdema complet bem o mai bobo tomãs so como o mundo mamãe por ebay por ebay rara tibari let's see obama cheto da a quarta me finish up was a coger family boba total timon base to no one what if you need someone so my one so what is so one one call me when o que me morrer no whatsapp minuati message modem o pata modem o pata modem o brashio de bom tipo tabai so money batido db get anota premier madame a baniso orotie mobile so il estor torre me rebeen coto totem cotolip totem cotot assim ficou teria Gustavo uma equipe da guia volta a você Gوتán está na com 94 dias ou de momento de fango e bot last dia e tutana 19 na morde aqui ea wow uma pessoa batalha uma moversa no apura cato de quatro fortes pôr no money ok clever que vai sombem e second bão só que eu quero no meu da mona esqueça e no listo não get a top of the news ele solvê tommy repartir o brilhante de deus efe os leitura tigues que o pimo e wano e wano se api chai one of you know do me integrado jack and let's go to people meet you for me so shavaki you will be pushing one lady eke corolla try not care now keverkin somber which i probably know every one lembre-se de mamães machas o meu irmão de papaya o férmão de mim a jovem a batata bando milho pino e chamada a bambina se me segue a corte a mamãe ou a rota o torre mafim morre no sifu e no tijão corte a notícia e aí com a lei com a lei com morro em vasto de pini e com a letra soma lo que chalefim non pay me tem o que tem o que me chame e não era tão bonita sem poder ou não é de uma terra de amor e eu vou ter que ter um nome de namo so i want to test me on like you so o dedo a lenta de cani mochou cool so no dia no dia e vai te bater te banhe story te fê mua no matter where food e portem mester de novas a e-cota a vestido e-f-f-f-e-s-o-t-i-was-a-p-e-t-e-n-e-t-e-b-a-r-in-a-p-e-n-e mas não vai ter batido para mim e terá duas amigas bem adiós ou trapalho cheio muito legal against me most mori a papai mora tabani contina teni troc teni cá abanicas a beijip bobo a chate mission or tapa nico incoto chinesin coté abor abor da ouro imu abor do bache abor da kimi ele te banirão estou e não vou em 0 a 0 2 2 1 1 1 5 3 0 0 0 2 2 1 1 1 5 3 0 e que me oa subnambia mininha na perva ni story termine onconry na ponta ele para a o seu espelho em mesta jimala que a impada ou não a tua marca se fuma boa arrimou sony me solitimofemual ini copo to back up a lobo um story and when you're not with me normally but would be a story to my own yes 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 to what we get in first of all stories yeah hey woman open me one is totally down on me you know you know what you do that what you will so it's more important to me to be able to be more to this to me so story more of the word but i'm not sure what you can do to me so what do you think you should so what you want to know what you want to know why you want to go to your own machine for you to be able to share your own business so i just love you to be able to share everything about your story in fact only a barra that's why i'm going to ask you to come to me i'm going to ask you to come to me e assim a gente está chorando, a gente é um pouco de joom não. a gente já está chorando, e agora a gente já está chorando, a gente já está chorando, não nos anos, a gente é muito bom. A gente entra então e se terminou, é, ela está chorando sempre, mas feita é isso e a gente está chorando, não a gente esse tempo não vai. de tudo na hora de que a chivalen ali el hotel tem o me encio do ancho dan do no chip o danie sorry no buy whom I pay me on e emita o copy o mana coco free when I want to move on one e-money be class Class Three — que ela é um é como – que chama a wi-se que nós somos nós, e ceux que é crassos que são a classe três, nós somos increaseos, que se tem a classe One, que nós aí algumas bolinhas ser relação ao Tibia, as são pessoas há irmã, como os irmãos e piramidas falam, como nós fal sytuamos quando. ämä também são jovens crianças. Cadê a ser bem, Já lembrou tudo o dinheiro que preciso. Se織ou envolve ter Classe e Five, um nós não sei o que é uma doce o que é uma doce que eu me atua a boboia onde o paris votos he was coaching o ilha se na ver no way on e yeah one one hundred mamac ou not on to paypa por situar deni full-year-fecho cuia a eu não vou fazer o trabalho ou também não é só né bairro não 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 foi um bairro mas um bairro o bairro o bairro o bairro tá onê foco de si se torne fonte ou si o nisso o b no espelha bem no jali não bando a leitura no wow com a conner com no reno de monja que não se lata por isso o bão chache bernei polini amos a escala colibato atua de poucos o dia de mama ou a cana lundi a karate do ati pop off um poste nisso O que dizia, o que dizia, o que dizia, o que dizia. cargara nevo ni tomba nos locos em might dd ouro a batu mochete mara chine o 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 bobo conti andy to become possible de me congole consume condebo de batman sempre que l'ombra o seu arito e o pai non igual a gay adipo um barco de libra o meu amor e 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 agora o meu hotel e não morar da categoria com o fraco apre o sombra o acúlido o sombra mão vai você do que se catar o chapéu cita o bota um boleiro o bocadinho na sua boleira e o bocadinho saló o bocadinho saló monica lelio ediliano no jude o nome na morrer no probleme que de problema é o que o lele na tudo é no sinônimo de gole toroni é bom no chéwa olha o atalco order com a mão não é o mori o mori o salão do nosso peito o mundo todo o mundo todo o mundo o meu o nome é se vê a ver o nome é bom no ano e não é muito boa gente foi todo o ano e nem a criou sapo de atrapa ou não ver você e mesmo com o да tico komanOSHEMU Mãe a chúng eu um monte de 해야嘛 i mesmo emprego e sém com atsão ramingen ou como homem cê é bom dia o que é daqui ele é todo patroca do convocê que é o fundo e ao com o levar ao amo rao ouça gente de mídia formar e ok eu já tô de jovem o santo jovem o tom do raya famílion ou barrojo no Emmanuel no mamá mamão quando eu abandono a menina com o papel baby so que não o meu eu não vou falar de novo não vou deixar de fazer o nosso o maio o 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 quinto foi de companhia do nosso professor naoa fechou muito bom cotista lião o napa 저는 o maior Рúli ontem computadoras de jovens, oi o rúli, está em casa oi o dele o nove do 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 nove de nove do nove do nove nove um o nove de nove 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 do nove 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 bom um uma ameaça do penis o bobo em berço de uma mulher com a gente com o mamãe todo o bianco no operacional filho de um homem fruto ele não tem que não bairro o meu amor de novo Moçamos que com andam lá nos enc dustamos os corações e Green tonight. Quem fråganse e você não não é muitoacks, Ele não dá as úteas tir però nem direito à doante. Ao dia tendo rodar pra Qual 3 na última pedaça. Quem fala com ele seguiu meu escolo e ela não muda por uma brota por nós. Então, nós nos ouvamos o melá-lo e acha que é Lower altos escoles agora. Vamos lá diz. Come é wowê Entãoヤ dizer morram e o cará dele andero. ou depois ou pior ou pior ou pior ou pior não que o momento é o senhor ou não o zero o senhor Bairro o senhor Bairro o senhor ele se vende a minha mãe que ele vai chegando a ver se a bom bacana nunca foi na minha vida bom o Felipe a mistura com o do que você chegar com o do que você vai fazer o meu filho e eu me lojo a juro o leite ouro no plato ele simon venon eche jambada e funyo o no mundo o no mundo da diga toate o hotel o no lo sebe o ta leita o ali o ta o de namo palco moca confera lá e moe te un gogo bon gogo ton jefe so e o kote mi professora no room onde o que o político pode ser então um bom dia tool ... um bom interban da be a single mother single parents or a team mamua no second eu mora com o bocuito bateronifende lonely only a tenu jeho no my family me soubapuio chubapu no tivo era of me to want ok away to all not you want a debito to to stay in potência didi kilo to what the new o boi me o jari tagari ma palola e daniel o nome da lima paloba e coba e rumori wanda kebripe tapas soto e penyente o ga enibise o tingro moto o ting de flaty wafi eni ti eni ti ogi ali eni toto eni sku wafi le e wongkoto wakbenye o mogidio sinu amosti umanyebbi eh mapa yo ebouti impanyebbo latile iji ya ati pa be o amor e esse eu sou eu eu sou eu contendo isso eu estou a partir de novo eu estou em conto eu não sei, eu quero que eu estou o povo, que é isso a gente pro meu preenetor, eu quero que eu sei, eu quero que eu estamos eu estou, eu quero que eu estou eu estou a partir que eu estou a partir eu estou, eu estou do ya maja bofua coni congo bofua guamabu yossi leco htmi a pili foi show e wassa wassa domba mini zero zero two two one 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 five three zero any story foi che when it's about a peri me and i don't know what i'm going to tell me i'm sure i'm sure tibobo let about the best video is my job as you give me my two by four so good better to be a ninja on the only job and i'm very careful my game and i'm very careful map by sharing a map of money any toroje but i don't want to have any family as a family share the wall on you share clean ele me she I was now to follow on a magic e-tola in super e-share a fomini share a daily great line 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 is she oh damn